Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia e está começando mais um Babado do Forró aqui no YouTube. Hoje eu estou apresentando a vocês minha querida amiga. Essa é a Geni e vai me acompanhar a maioria dos vídeos do Babado, né querida? Te amo, linda. Eu troquei a galinha por ela. Se não conhece a gente, segue a gente no Instagram e Facebook. Se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e trazer mais notícias, babados, tretas, histórias, a porra toda aqui. Curte o vídeo e vamos começar com a bagaceira aqui. Todo mundo sabe que em toda banda existe treta, né? Existe treta entre as cantoras, os cantores, entre bandas, até entre ritmos, né? Como a gente com, sei lá, o funk ou o sertanejo, o que é normal. Cada um briga pela sua causa. Uns brigam para ter mais destaque, outros brigam pelo repertório, outros brigam por homem. Cada um briga por uma causa, né? Que ache justa. Vocês sabem que raramente, mas raramente mesmo, existe a amizade ali entre, sei lá, duas cantoras da mesma banda, né? Porque mulher, ela já é, ela já tem um instinto dela de sobrevivência praticamente. Que é ali de sempre estar olhando o que a outra está fazendo de melhor, entendeu? Para ela também ser a top das paradas. Vou começar com a briga velada, né? É uma briga velada. A gente não tem muitas informações sobre essa briga, mas a gente sabe que realmente existia treta ali entre a Samy Amaya e a Valkyrie Sanz na banda Magníficos. Até que a Samy ainda tocou no assunto uma vez, em uma entrevista, de que realmente tinha hora que dava ali uma tretada, uma com as duas. Uma com a outra, né? Mil maravilhas a sua relação com Valkyrie. Vocês se amavam todos os dias? Não. Às vezes eu falava coisas que ela não queria ouvir e ela se magoava. E às vezes ela me dizia coisas duras, porque a gente tem um temperamento muito parecido. A gente fala muito na cara o que pensa. Mas terminou em briga? E depois a gente se resolvia. Não, não terminou em briga. Porque se especulou-se bastante que a Valkyrie Sanz na Magníficos e elas são brigadas e elas não se falam. Terminou em briga, não? Não. Na verdade, naquele momento que ela saiu, a gente tinha se chateado uma com a outra. Se eu te disser o que foi, eu nem me lembro. Juro por Deus. E ela saiu naquele momento e a gente não chegou a conversar antes dela sair. Conversamos depois que ela saiu. Hoje, cada um na sua carreira, a Sam e a Maia, tentando ali sustentar a Magnífico. A Magnífico, ela tá meio morrendo. Não sei se vocês já notaram que ela tá organizando, né? E a Valkyrie Sanz que está na sua carreira solo aí já. O negócio tá andando, descambando para o sucesso. Agora, meu amor, que existia a treta, existiu. Não vamos tentar tampar, não. Agora a gente vê que elas estão tentando uma amizadezinha aí, né? Às vezes cantam nos mesmos palcos ali, por ali. Faz a linha... Amiga. Outra banda que tinha umas picuinhas entre cantoras era a banda Forró Real. Quem conhece a Tati Guel, que fez muito sucesso aí nos Soutreões do Forró, sabe você, né, entendedor de forró, que ela já foi da banda Forró Real. E sabe qual o motivo da Tati Guel sair do Forró Real? A briga com a neném realeza, entendesse? Teve um momento que quem é lá do lado de dentro sabe. Teve um momento que um olhou pra outro e disse, sou eu ou ela? Aí a Tati saiu e a neném realeza ficou. Hoje a neném realeza, parece que ela tá em carreira do solo. Ela montou uma banda, não deu certo, parece que ela tá em carreira do solo. Depois eu até pesquisar onde por dentro dessa mulher anda. Cada um tem seu ponto de vista, né? Um ponto na vista. Nós aqui tem o nosso, porque nós é desses. Quando às vezes você escuta indireto em cima do palco, um dando uma alfinetada no outro, faz uma história alfinetando, rapaz, pode ver que o negócio tá pegando fogo. Se a alfinetada for em cima do palco, lá o cabaret tá rolando solto, entendeu? Como foi no caso da Samira, que subiu no palco aí, né? Já uma hora depois da hora combinada. Sei lá, era pra ela subir seis horas da manhã, ela subiu sete horas da manhã num palco lá em Segipe. Ela subiu e demorou pouco tempo, ela começou a soltar fogo pelas ventas, que saiu no microfone. E todo mundo que não tinha nada a ver com a história ali ficou escutando. Porque o povo ali queria animação e não saber de brigas passadas. Lá atrás, nos bastidores. Segundo informações, o Mano Walter, ele passou do prazo de entregar o show, né? Coisa que é bem errada. Essa não é a primeira vez que o Mano Walter faz isso. E a Samira ficou enfesada lá atrás. E quando ela entrou, subiu no palco, ela falou. E ela não só falou isso, não. Nos stories também, ela deu uma desabafada. E aí, minha gente, terminei o feste de verão. Como é difícil. Passando, saindo, esse forró não muda. E nunca vai mudar, porque ninguém respeita ninguém. Por isso que não vai pra frente. Tinha que entrar no palco seis horas da manhã. Entrei quase sete, né? O povo bebe, se empolga. E aí dane-se quem vier depois, né? Ai, ai. Mas é bom porque o mundo gira. E olha que eu já tenho mais de vinte anos que canto forró. E essa história se repete. Sempre. Sempre, meu Deus. Meu Deus, quando é que esse povo vai crescer, amadurecer, meu povo? Ei, meu amor de Deus. O Mano Walter que se empolgou tava com o Henrique Juliano, né? Mas nem que ele tivesse com o Roberto Carlos. Agora, se eu fosse a Samira, eu entrava no horário correto, sentava do lado dele e dizia Mano Walter, meu amor, querido, lindo. Vamos cantar a minha música agora que o horário é meu. Mas ela achou melhor dar o piti dela, né? Cada um reage do seu jeito. Eu só acho uma coisa. Tem hora que o público não tem nada a ver com isso. O povo tá ali pra ver alegria e não lavar de roupa suja. Né, Samira? Samira, mulher, já faz uns três anos, né? Que tu não tem uma música autoral. Criatura do céu. Mulher é do céu. Ó, para de copiar o povo. E tu tem uma mania também de achar que o povo te copia. Mas não, mulher. Saiu uma música de tiroteio, sei lá, muriçoca. Qualquer coisa que tu tá trazendo ela pro forró. Entender teus fãs tá sem falta de música tua autoral. Tu tem condição de fazer. Vê-se, querida? Todo mundo vai lançar repertório novo agora. Pio, ouvir, né, gente? Não, eu... Antes de eu fazer esse DVD, eu já tinha olhado todo mundo, né? Que já tinha gravado. Todo mundo já tinha lançado CD. Agora tá todo mundo lançando de novo. Ai, ai. Isso é sinal, né, amores? Né, né, popocas? Ainda bem que vocês estão percebendo isso, né? Eu fiz... Eu olhei todas as bandas. Acho que todo mundo já tinha lançado o repertório novo. A finada banda Desejo Menino também teve tretas veladas. Sempre velada. É muito difícil ter tretas entre as cantoras da banda e ela ser extravasada aí pra Deus e o mundo, entendeu? Todo mundo sabia que existia uma tretinha. Quem trabalhava lá dentro sabia que tinha uma treta entre a Mirelle... Mirelle, a Mirella, sei lá, e a Yara Tchê. Reza-se a lenda de que uma não podia ver a cara da outra, que já rezava um terço. Vocês lembram que a Márcia Felipe, ela já substituiu a Solange Almeida quando a Solange foi ter a filha dela. A Solange até anunciou, né, no show, que a Márcia tava até meio que irreconhecível nesse momento. Eu queria que vocês recebessem a Márcia com todo carinho. Galera do fã clube, que todos que loucos por aviões. Gente, essa é a Márcia. Vocês vão ver. O gogó poderoso deve estar mudando. E aí, Galá de Largaço! Canta muito, viu? E ela vai cantar essa comigo. Bora, Márcia, com você. Aviões. Pois bem, que quando a Sol voltou pra tomar conta do Aviões do Forró, a Atriz Entretenimento criou um projeto chamado Forró dos Plays, que esse projeto era para a querida Márcia Felipe. Mas a Márcia Felipe, ela deu pra trás, né, se associou com o Tuto Sanches e criou a antiga Furacão do Forró. Esse Furacão do Forró fez sucesso, viu? A voz da mulher é poderosa, né? Então, ela e o antigo marido dela, esse cara aqui, ó, que ele parece que ele tinha mola nos pés. E você sabe que Solange, no show, sempre fala, né? O melhor... Falava, né? Porque ela não tá mais lá. Ela dizia, o melhor forró do Brasil. E Márcia, às vezes, pra dar uma alfinetadazinha, né? Que Márcia gosta. Ela dizia, não é o melhor do Brasil, mas está abalando tudo. Picuinhas essas internas, né? Que já foi superada, até porque depois a Márcia Felipe, ela voltou pra Atriz Entretenimento. Depois, eles fizeram até um vídeo, juntando todas as cantoras ali da Atriz, né? A Márcia, a Samira, a Laninha. No tempo, fizeram até um vídeo, né? Um vídeo esse que é o único que eu vi na internet. É nesse rosão, claro. Parece que ela está dentro de um cabaré. Como eu digo, nem sempre as tretas são vazadas, entendeu? Sempre ficam veladas ali, por ali, pelas... Pelas bandas, de lá de dentro da banda mesmo. Sempre, nunca é vazado, entendeu? E quando, principalmente, toca no nome de uma banda, como o nome da mastruz com leite, aí é que não vai vazar mesmo. Mas quem era mais íntimo lá de dentro, que não era o meu caso, mas era o caso dos minhas fontes, entendeu? Sabia que existiria a treta ali entre Bete e Cátia. Aquela tretinha velada ali, hoje, elas são muito amigas, né? Mas, antigamente, as coisas não eram tão amigas, assim, não. Sempre tinham os picuinhazinhos, que ninguém sabia, mas chega aos nossos ouvidos, assim... Os conhecedores de forró sabem que uma nego gel, ele tem uma preferençazinha pela Cátia Selene, né? A Cátia Selene era as meninas, a menina dos olhos do Emanuel. Mas a gente, dando uma catada, nas entrevistas, a gente viu que a Bete, ela falou no vídeo de perspectivas que elas fizeram, que tá até no canal da Sunzum Sat, sobre uma saída dela, uma possível saída dela, ela queria sair, mas parece que teve a treta com a Cátia, e a Cátia... Uma foi de ônibus, a outra foi de avião, quem chegou primeiro pediu demissão. E quem tinha ido chegar primeiro? A Cátia, porque a Cátia foi mais luxuosa, ela foi de avião, pra chegar lá na Rápido. Vê ela contando essa história aqui, nesse vídeo aí, de perspectivas. Trabalhando no Mastroos, assim como a Cátia também. Que eu espero, que ela são os outros integrantes. Realmente, que ela não tinha quase... Então, quando foi em 2008, eu tive, assim, talvez eu estivesse muito estressada com as viagens, e ia pedir pro Emmanuel pra sair da banda. Só que a gente vinha de uma viagem, isso porque a gente tem brigada. Lá do Cuiabá, eu acho. E a Cátia voltou de avião, e eu voltei de ônibus. E eu falei, quando eu chegar em Fortaleza, eu vou pedir minhas contas, né? Aí, quando eu cheguei, a Cátia veio de avião, veio antes, né? Quando eu cheguei, a gente ia fazer o programa da Karine Mitre. E aí, quando eu cheguei na televisão, aí eu comentei com... um amigo meu de palco, né? Aí, ele disse, ah, tu tá sabendo a novidade. Aí, tu assim, o que foi? A Cátia pediu pra sair de uma chuva. Eu amei. E agora? Hoje, elas já superaram isso, mas a gente sabe que, né, Cátia tem a fama de ter o ego inflado. Falei. E se você pensa que só existe treta entre mulheres, ou se não da mesma banda, não, existe treta entre coisas separadas. Não, ó, pai. Tá tão enganado. Um vídeo perdido no nosso querido YouTube, achado por nós, né? Dá conta de um show que o Adulio Mendes participou, que era o show do Aviões do Forró, não tem pra solange, estava no Aviões do Forró. E eu senti uma leve desconfiança, nós só desconfiou, de que o Adulio estaria soltando indireta para quem? Ele mesmo fala. Não é indireta, não. É direta. Você tire suas conclusões aí embaixo. Tá criadedado aí embaixo o que vocês acharam desse trechinho desse vídeo. Eu tô aumentando? Eu acho que aconteceu algumas coisas ali nos bastidores que ali que a gente não está sabendo de nada. E fora dos bastidores, tem aqueles artistas, né? Que são do forró, mas que nunca conviveram ali. Eu acredito que não. Que nunca teve um dia que tivesse o show do Alcimar Monteiro junto com o Wesley Safadão. Mas, um não convive com outro, mas o Alcimar Monteiro, ele tem a opinião formada com relação ao Wesley Safadão. Olha o áudio que vazou o ano passado dessa treta. Como é que uma cantora como Alcione se junta a um mentiroso desse? Esse cara é um mentiro, isso não tá com nada. Infelizmente, o Nordeste exportou essa porcaria para o Brasil. Como é que pode Alcione, uma cantora dessa, se curvar, gravar um negócio com um cara desse? Isso é uma vergonha. Acabou tudo, viu? Acabou tudo. Eita, meu Deus, que a gente tem que ter muita paciência. Eu quero jamais dividir um palco com um cara desse. Isso é um mentiroso, um armador. Isso é tudo às custas de dinheiro, porque talento esse cara não tem. Nenhum. Eu não respeito um cara desse, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, porque valor como artista ele não tem. É um gaiato travestido de artista. Outra treta bastante falada é uma treta de titãs. A gente tem aí o Wesley Safadão contra a A3 e o Xande. Aí o povo nunca teve briga, não. Eu diria, você estava morando aonde? Em Marte, que você não sabia que existia treta? Agora, tudo isso, a troca de insultos começou por causa de uma música bosta. Por causa de uma música merda, que é aquela vou não, quero não, posso não. Quando o Xande, né, divulgou no seu Twitter que a música minha mãe não deixa não, não, minha mulher não deixa não, não. Graças a Deus que eu não sou o nome dessa merda. É, minha mulher não deixa não, minha mulher não deixa não. Essa música era dele, porque a música era do aviões. E o Wesley, no mesmo momento, no mesmo dia, divulgou que a música era da garota safada. Então, o Xande disse que, né, ele escreveu lá, em boca fechada, não entra whisky falso. Mas pra que foi que o Xande foi falar isso? Daí o Wesley também rebateu com uma frase que eu vou ter que ler que eu não consegui decorar. Ela escreveu, Eita, que a porra tá solta. Eu acho é graça. Só digo uma coisa, isso não vai parar por aqui. Daqui a pouco vem a música nova. De inveja, eu não morro, mas mato muita gente. Outra música bosta. Mas respondeu ao Xande. E nessa briga entrou a Samira Show, aquela que eu falei, que brigou com o Mano Walter. Ela escreveu no Twitter também. Xande, a música é sua. Você é o melhor das galáxias. Nessa briga também entra a Márcia Felipe, que saiu em defesa do safadão e postou essa frase célebre aí que vocês vão ler, que foi o único que eu consegui encontrar. Porque o povo tem o costume, né, de tirar as coisas do... Puta, agora, esse costume agora de apagar as coisas que tá no Google. Logo depois, passou uns dias aí e o safadão anunciou que ele tinha que tirar a música rápido. Por quê? Porque o safadão tinha comprado os direitos totais sobre aquela música. Então o Xande teve aí que parar, tirar de repertório, todas... Tudo aí que ele cantava com aquela música bosta, né, minha mão, mulher, não deixa não, eu vou não, não quero não, essa música aí. Mas, velho, que um adora provocar o outro, né, ninguém fica por baixo ali não. Aí o Xande posta isso. Depois de um periodozinho, eles gravaram a música, né, mesmo que um não suportando a cara do outro, mas eles gravaram. Porque a gente sabe o que é que fala mais alto, né? Essa briga, essas brigas entre a atriz e o safadão tiveram muitas outras vertentes, muitas outras brigas pequenas, que merecem um vídeo especial só com briga deles, que eu vou fazer mais pra frente. Teve, olha, teve briga de funcionário que o pessoal da atriz pegava os melhores funcionários do Wesley e levava. Olhe, pense, as brigas foi feia. Outra pessoa que entrou numa briga com aviões do forró, meu amor, não foi ninguém, nada menos do que o rei Roberto Carlos. Quer assistir no BBB? Eu acho que em casa, né, assiste no BBB. Aí viu no BBB a festa lá rolando e começou a aviões do forró cantar lá Esse cara sou eu em ritmo de forró. Oxe, o quê? Roberto Carlos, globo, oi, tire do ar ligeiro. O escritório de Roberto Carlos notificou a Globo que tirou todos os vídeos que tinha essa música, né, Esse cara sou eu cantar em ritmo de forró por aviões do forró. E ainda declarou o seguinte, É uma falta de respeito alguém gravar sem pedir autorização. Pra o Roberto Carlos. Muitas outras brigas tem aí, olha, tem muita briga. Esse negócio de música é uma coisa que existe muita briga de compositor, de briga. A gente vai trazer que tenha calma e paciência, entendeu? Mas eu não podia deixar de lado e nem tirar daqui desse primeiro vídeo de briga a briga dos amigos de rabo. Quem são os amigos de rabo? Aqueles amigos que puxam o rabo do boi nas vaquejadas. Pensou errado. O Wesley Safadão e o Tony Guerra. Hoje, eles são amiguinhos amigos. Amigos. Mas nunca foi assim antigamente não, sabia? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Garota Safada do outro, cantor e compositor Tony Guerra, prestou depoimento contra o cantor Wesley Safadão, os dois muito conhecidos, não é? E a reclamação é de crime, de violação de direito autoral. A banda estaria usando as músicas Elas Ficam Loucas e uma outra música sem autorização do músico. Sem autorização. Essa é a reclamação do Tony Guerra. Aí a confusão foi parar lá no... A notícia de crime foi registrada aqui na delegacia de defraudações e falsificações. O cantor Tony Guerra do Forro Sacode compareceu a esta especializada. Procurou o delegado Jaime de Paula, titular da delegacia de defraudações e falsificações e apresentou uma notícia crime. Denunciando que a banda Garota Safada do cantor Wesley Safadão, inclusive com CD gravado, promocional, divulgando as músicas desse piriguete e elas ficam loucas. De autoria do cantor Tony Guerra. Ele é cantor e compositor. Inclusive essas músicas são músicas de trabalho do novo CD e DVD do Forro Sacode. Como eu disse, vou fazer outros vídeos com várias tretas do forró. Eu e Geni, nossa amiga querida. Eu vou ficando por aqui, mas antes tem os beijos. O pessoal pediu beijo e a gente tem uma listinha de beijos para mandar para vocês. Eu queria muito eu e Geni, eu e Geni, mandar um beijo especial para todo mundo dos grupos, dos portais, todo mundo que acompanha a gente tanto aqui como lá nos stories do Instagram, o pessoal do Facebook também. Davi Carvalho do Hotel Atalaia, o Sr. Roberto de Juazeiro do Norte, Francisco Maia, Luiz Henrique de João Pessoa, Jadson de Santana do Ipanema, Alagoas, João Paulo Santos, o Jânio Assis, que eu conheci ele lá em BH, o Ricardo Pedro da Silva de Santa Cruz do Capibaribe, o Manel Catal, o Rony de Juazeiro do Norte, o Maranhense Rafael Bandeira, o Paulo Maia, a Alexia de Apodim, Rio Grande do Norte, a Fátima Amaral do Bairro de Bom Sucesso lá em Fortaleza, o Ailton Costa de Cubatão, São Paulo, o Eudes Alves, que é radialista e blogueiro lá do portal cocaunoticias.com de Cocal no Piauí, o Ailton de Belém do Pará e o Hugo Fernando, a irmã dele, Daniela e Maria, e a mãe dela, Mari, e a mãe deles, né, Maria de Lourdes, que são de Araçoiaba, Pernambuco. Beijo, espero vocês no próximo vídeo e compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais, mostra aí pra alguém, vai que alguém gosta da sufoca que a gente traz aqui e fique aí com o próximo vídeo, se você não assistiu os vídeos anteriores, clique aqui, ó, vai dar lá no vídeo, se você está assistindo pelo celular, aparece um cardzinho dizendo, vai lá, olha os prós, não esquece, se inscreve no canal, né, pra gente crescer, aí tentar crescer o canal. Beijo.